E aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais de um vídeo de Skybox Eu te falo com aqui na Rede Car que eu ouço pra jogar umas partidas, tá? Então, cerca de rolação, bora lá Eu comprei um kit terrorista, galera, mas eu posso ficar de classe agora O cara só sai roubando O cara só sai roubando Nem falo na outra O cara só sai roubando Olha, vai pôr esse hack no meio do seu cu Vai pôr esse hack no meio do seu cu Eu nem sei o que falar agora Você procura um assogante e aparece um hack por antes na cuca de pariu Coisa inca Creca tiráx Nem sei o pá Nem sei o pá E o hack saca o moban E o hack saca o moban Reportei saca o moban Mas olha, tinha coisa hack Mas olha, tinha coisa que não vai pagar O há, tinha coisa que não vai pagar E o que pôr esse é o carro Não vai pagar E o pedo Eita! Que burro! Ai, que burro! Dá zero pra ele! O cara foi cão burro que tá aqui! Eita! 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 Vale! O cara quer ficar de parte a boca também! Bom Antes eu vou ir pras laximas partidas Não tem salvo, Que eu ia comprar o Pfich arqueiro Vou clicar pra Passeigo agora Vamos lá. 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 Ai, que burro. Dá zero pra ele. Vamos lá. 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 Vamos lá.